Oi cachorrinho fofo, oi gatinho, oi gatinho, oi cachorrinho fofo, olha que eu achei pra vocês uma latinha, você quer a latinha? Quer? Quer a latinha? Quer a latinha? Quer? Vamos ver se vocês vão brincar com a latinha, ó, tô, tô a latinha, isso, vamos brincar com a latinha, vamos? Vamos brincar com a latinha lá, que ela chegou até cair, vamos ver se ele, que isso, que isso, que isso, quase derrubou o celular, olha, que bonito o cachorrinho brincando, olha, ele gostou, ele gostou disso, isso não faz tanto barulho, o que que é, uma caixinha? Olha, tem uma pulseira aqui também pra brincar, olha, 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 ele pegou, vamos brincar com isso, vamos brincar com isso, olha, olha, vem pegar, vem pegar. Olha lá, os amigos dele já ficou interessados, vamos brincar com a fita, ó, vem, vem, agora vai ter que largar isso, se você quiser a fita, você vai ter que largar isso. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele não sabe o que ele faz agora, olha lá, ele não sabe. Isso, pega a fita dele, toma a fita dele, vai, toma, olha, que gostou, quantos brinquedinhos, não sabe qual que brinca. Vem, olha lá, vem, olha, você pegou uma caneca, você tá mastigando não sei o quê, o que você tá mastigando? Vem cá, vem, ó, pega, vem, isso, isso, muito bem cachorrinho, toma dele, toma, toma dele cachorrinho, ó, isso, puxa, que bonito, é minha pita, é minha, para, para com isso, ó, com a mãozinha, que bonitinho. Olha, esses dois, pula, pula cachorrinho, ó, não deu certo agora, olha lá, aquele lá está interessado na caneca, tá gostoso essa caneca, olha, ele vai pegar a caneca dele, vai, o que que você vai brincar com a chorrinho, o que que você vai brincar, você vai só mastigar, tá gostoso essa caneca, tá muito gostoso, agora sobrou um negocinho para ele, ele vai mastigar também, olha esses dois brincando, que bonito, estão gostando da fita, estão gostando da fita, é? Que fitinha mais bonita, que fitinha mais bonita, foi embora a fita, foi embora a fita, mas tá bom, então. Olha, enroscou ele, vamos amarrar o amigo, vamos amarrar o amigo. Olha, acabou, então, tchau, tchau, Max, tchau, tchau. Olha, que bonito, preto, que bonito, que bonito, que bonito, brincando com a latinha. Olha, olha, de vez em quando dá uma dura nele, ele começa a pular, olha, com a latinha dele, olha esses dois brincando, vai até quebrar, né? Mas tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.